O homem que cai, chega e foi um tronco de ventre E o homem que cai, chega e foi um tronco de ventre E o homem que cai, promete não é? Aí vai, não quer copa? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu vou colocar um pouco mais do que você não vai fazer. O que você não vai fazer de um pouco mais do que você não vai fazer.